Falando em agronegócio, começou agora há pouco pela manhã, mais uma edição do Itaipu Rural Show. A abertura teve a presença do governador de estado, Jorginho Melo. Jovan Petri acompanhou e vai trazer os detalhes pra gente aqui. Ô, Dom Jovan, conta aí! A 25ª edição da Itaipu Rural Show foi lançada agora há pouco aqui no Parque de Exposições e contou com a presença do governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, a autoridades políticas e também do agronegócio. Ontem, durante a programação do Balanço Geral, nós trouxemos alguns questionamentos do presidente da Coopera Itaipu, o Arno Pandolfo, referente à questão da infraestrutura da nossa região oeste aqui do estado de Santa Catarina. E antes do evento, o governador do estado falou com a gente sobre este assunto. Está como nunca teve. Boa demais. O Estrada Boa está funcionando. Nós estamos gastando R$ 2,1 bilhões. A gente recebeu o governo, as estradas do governo passado, com 73% de estradas ruins e péssimas. Nós estamos mudando isso. Tem 28 estradas que já estão a todo vapor. Até o final do ano, a gente vai entregar 50 SC restauradas, revitalizadas e prontas para andar em cima. Então, graças a Deus, a gente está fazendo um esforço danado. A gente já deu ordem de serviço a essa 160. Nós estamos revitalizando os aeroportos. Vamos fazer esse daqui também. Enfim, nós vamos dar a Santa Catarina o que Santa Catarina precisa para a sua infraestrutura. Esta é uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil e também da América Latina. Em um espaço de 20 hectares, estão distribuídos 350 expositores de Santa Catarina e do Brasil. Os visitantes também podem vir de outros países. De acordo com a coordenação do evento, devem passar aqui pela região, aqui pelo Parque de Exposições, cerca de 65 mil pessoas. Além de máquinas, veículos, setor da produção de milho, soja e verduras, também a feira oferece ao visitante novas tecnologias, as lançadas recentemente, também quanto ao melhoramento genético e tudo o que envolve os últimos lançamentos do agronegócio. 25 anos do evento, passou por muitas mãos para chegar até aqui. E a gente fica muito agradecido mesmo. A gente espera um evento por muitas pessoas, muitas pessoas. Nunca tivemos tanta gente na abertura que nem agora. A 25ª Itaipu Rural Show, como eu disse no início, vai até este sábado, dia 17 de fevereiro. E há várias opções para quem vem até o Parque de Exposições, tanto para quem quer apenas visitar, ver os animais, quanto para fazer negócios durante a feira. Eduardo, eu volto contigo ao estúdio do Balanço Geral.